E sabe o que isso acaba criando? Acaba criando uma resistência na sociedade ao instrumento da greve, que é um instrumento legítimo para alguns momentos, para quando uma categoria está sendo realmente aviltada em seus direitos. É um instrumento legítimo, constitucional, histórico, responsável por ganhos históricos no Brasil, quando praticado dentro da honestidade que se espera que uma categoria ou que várias categorias tenham. Agora, quando praticado como um elemento de chantagem política, acaba por desqualificar. As pessoas estão com raiva de grevistas, estão com raiva de greve, estão associando automaticamente greve à pressão, à chantagem, à vagabundagem. É isso que eles estão fazendo. O PT não satisfeito em estigmatizar a política, agora vai querer estigmatizar também os sindicatos, o trabalho sindical. O PT vai virando facção, tanto no seu braço sindical, quanto no seu braço partidário. É lamentável.